Mundial onze oitenta notícia Mundial a rádio que você vê Olá pessoal estamos de volta depois da voz do Brasil você pela internet assistiu ao especial com a nossa quem foi o especial de hoje mesmo rapaz? A Leninha Andrade claro com a nossa Leninha Andrade que eu tava preocupado aqui com a entrevista que a gente vai fazer daqui a pouquinho com a psicóloga Jungiana Jungiana a Eneida de Oliveira que tá lançando seu primeiro livro Universo Feminino Presença e Autonomia é o livro que a Eneida tá lançando a gente vai conversar com ela um livro interessante ela diz aqui nem excluída nem incluída a mulher deve simplesmente viver o seu feminino saber percorrer seu caminho através de sua força e de sua fraqueza criar sustentar e nutrir são qualidades perenes do feminino que regem o sentir o universo da alma legal né? A Eneida de Oliveira vai estar lançando seu livro essa semana e vai conversar conosco sobre o conteúdo sobre o foco do livro é interessante a gente conversar com a psicóloga ainda mais quando ela escreve um livro com o nome de Universo Feminino Presença e Autonomia mas agora vamos conversar com a psicóloga Jungiana e escritora Eneida de Oliveira tá lançando o seu primeiro livro Universo Feminino Presença e Autonomia nesta quinta-feira na livraria Argumento no Leblon aqui no Rio de Janeiro vamos conversar com ela sobre o livro que logicamente fala sobre o universo feminino a gente tem uma audiência feminina muito grande e temos também muitos homens ouvindo e nada interessa mais ao homem do que mulher né? E vamos falar com a Eneida sobre o lançamento do seu livro o conteúdo dele enfim boa noite Eneida Boa noite Márcio. Tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente aí como é que você começou a escrever o seu livro é uma junção de artigos que você escreveu ao longo do seu tempo de profissão você tem mais de trinta anos de psicologia não é isso? É na verdade são quarenta. quarenta? Mas esse livro ele é uma coletânea de artigos que eu escrevi na sua maioria para a revista Veja Veja não, perdão, para a revista o suplemento do Jornal do Brasil Sim. Vida, chamada revista Vida que era coordenada pela Marcia Peltier Perfeito. A qual eu tenho assim um agradecimento muito grande a Márcia por ter me convidado e ter dado essa oportunidade de poder expressar meu pensamento. Nossa colega jornalista Márcia Peltier. É, ela é um como profissional e como pessoa é um encanto. Então você escrevia esses artigos para revista Vida. Isso. E ela me deu essa coluna para escrever chamada Universo Feminino. Certo. Então o que aconteceu foi que eu pensei o seguinte, falar sobre o feminino como princípio, tanto na mulher quanto no homem. Eu não quis me restringir apenas ao feminino como gênero, como mulher e falar só da mulher. Perfeito. Mas sim falar do feminino no homem também, da sua sensibilidade, da sua criatividade, enfim, da sua fragilidade, porque não, não é? Claro. O homem sofre muito quando ele tem que desempenhar um papel assim de extrema força, né? Sim. E eu tô vendo aqui os seus artigos, Eneida, falam assim dos mais diversos temas, você fala sobre sexo, fala sobre amor, sobre casamento, sobre profissão. Normalmente o homem quando vai procurar uma psicóloga, ele vai mais falar sobre problemas do dia a dia dele, tipo o relacionamento dele com o colega de trabalho, com o chefe, não é isso? A mulher já é mais ligada a coisas mais sentimentais, coisas mais do coração. Ou eu tô errado? Olha, eu não, quer dizer, não é que você esteja errado, mas eu acho que não é bem assim, não. O homem procura porque ele também quer examinar o seu coração. Não é só ligado a problemas de trabalho, não. O homem procura porque ele quer se entender mais, porque ele quer entender mais os relacionamentos dele. A verdade é que ele busca a sua sensibilidade. E o homem, vamos falar um pouquinho sobre isso que eu fiquei interessado agora. Tá certo. O homem se solta quando ele tá no, no, de frente pra você, tá num papo com você, ele se solta, ele fala das fraquezas dele. Olha, Márcio, o que ocorre é o seguinte, toda relação terapêutica, né, quando a gente tá diante de alguém que buscou pra uma orientação, em princípio tem que ser uma relação de confiança, de confiança e de entrega. Perfeito. Então eu procuro facilitar esse caminho justamente mostrando ao homem que eu tô ali pra acolher as dificuldades dele. Ele não precisa me mostrar nada que ele tem de maravilhoso, de bonito, né? Ele precisa me mostrar aquilo que ele tem dificuldade. Então, de um modo geral, ele se entrega muito. Confia, entrega e revela aquilo que ele precisa examinar, né? Maravilha. Satisfeita a minha curiosidade. Vamos voltar agora a falar do teu livro, Universo Feminino, Presença e Autonomia. Então, como eu tava falando, os teus artigos que você juntou nesse livro falam sobre sexualidade, profissão, competição e esses artigos foram, foram extraídos assim, da tua vivência no dia a dia com os teus clientes, na sua vida de mulher, de mãe, de filha, como é que foi que você... Exatamente, olha, um pouquinho de cada coisa. É da minha experiência pessoal e profissional. Os temas diversos é pelo seguinte, porque em se tratando do feminino, como eu disse a você, eu olhei para o feminino como olhar para a alma, quer dizer, para o sentimento. Sim. Então, o sentimento tem toda essa gama de variedades, né? Certo. Desde a, enfim, da raiva, do amor, da sexualidade, do, da inveja, enfim, toda essa gama e eu procurei, é, é, fazer com que a pessoa percebesse que em cada sentimento existe uma parcela do feminino enquanto a energia da sensibilidade, tanto no homem quanto na mulher. Não sei se eu me expliquei bem. Não, se explicou perfeitamente bem. Você fala, assim, de temas que são comuns aos dois gêneros, inclusive como amizade, né? Tem o teu artigo aqui, amigos, diz assim, com certeza meus amigos fazem parte da história da minha vida. Exato. O que isso hoje representa muito do que eles puderam refletir em meus momentos desafortunados. E amizade é uma coisa que está ligada ao homem, à mulher. Exatamente. Depende de sexo, né? E é, e a amizade como sentimento, ela faz parte desse universo da alma, porque o universo feminino é o universo da alma. Certo. Entendi. Você fala, você aborda aqui um, tem um outro artigo aqui interessante seu que fala sobre raiva, a transformação da raiva. Sim. Coqueiros bailam no ar o intenso azul em diversas matizes que definem o céu, a água do rio e a água do mar, uma jangada que flutua e percorre o espaço. Não vi nada de raiva até agora nesse texto. Ao contrário, viu? Prontiga. A brisa constante, envolvente e brincalhona acaricia meu corpo e minha alma. Que momento supremo de grandiosa generosidade da natureza. Tá? Só paz, por enquanto. Deixa eu pular mais um pouquinho pra frente. Meu pensamento percorre o tempo e chega até as feridas da alma. Olho para elas e outra vez mais cuido delas. Só que desta vez percebo que são cicatrizes. As feridas surgiram pelas ofensas e desrespeitos, pela violação dos espaços e pelo excesso de raciocínio no esforço exagerado de criar a paz a todo custo. Nossa, você escreve bem, hein? É, né? Que coisa bonita. Que legal. Eu tinha dado uma passada ligeira pelo livro, mas tem umas coisas aqui legais. Eu vi uma outra coisa aqui que eu achei que era meio feminista, mas depois eu fui, quando cheguei no meio, já vi que não era. É, qual foi? Deixa eu ver aqui. Eu sou apaixonado por leitura, Neida. Ah, né? E aí eu comecei a ver o teu livro, e ele é muito fácil de ler o teu livro, porque como são artigos normalmente curtos, né? Então você, quando você percebe, você já leu o livro todo. É verdade. A intenção é essa, sabe, Mar? É que seja um livro assim, quase um livro de, não digo um livro de consulta, mas um livro de acompanhamento, né? Certo. Eu vi aqui, olha, mulher que se exclui versus mulher que se inclui. Mulher excluída é aquela que se subtrai, que trai a si mesma, que nega a sua presença. Ninguém é excluído, nem se exclui porque quer. A mulher soma menos para si própria porque se sente ferida, magoada nas suas sutilezas e princípios, retira-se de cena porque desconhece, por ingenuidade ou não aceitação, as armas de luta de quem a feriu. Rapaz, olha, Eneida, e esse é o primeiro livro, Eneida? É meu primeiro livro, Marcio. Olha, eu... E esse tema que você falou agora, eu acho muito interessante porque a mulher, né, como gênero, ela precisa saber que a, vamos dizer assim, como eu coloquei aí, as armas delas são armas do feminino. Certo. Ela não tem que lutar com, com o homem competindo com ele. E nem precisa, né, Eneida? A mulher tem o mundo nas mãos. É. A mulher faz o que ela quiser com o mundo. Sério. Mas o homem também, Marcio. Ah, mas o homem é um joguete na mão da mulher. A mulher faz o que ela quer com a gente. Você vê como o homem é sensível, né? É, não, eu tô falando a verdade, eu acho que a maioria dos homens concorda comigo. Principalmente quando o homem tá apaixonado, ele é um trouxa. Ah, mas eu acho que qualquer pessoa apaixonada é uma bola que rola pro lado e pro outro. Puxa, Eneida, olha, o teu livro é uma delícia, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Muito obrigada. Eu, vamos avisar então pras pessoas que quiserem comparecer lá no lançamento, tá aberto pra comparecimento ou não? Está sim, com certeza. Serão todos bem recebidos. Então, Eneida, que é uma simpatia, tá lançando o livro Universo Feminino, Presença e Autonomia, nesta quinta-feira, onze de setembro, às dezenove horas, na livraria Argumento do Leblon, que fica na rua Dias Ferreira, quatrocentos e dezessete. Falei direitinho? Falou direitinho. Passou no teste. Ah, que maravilha. É, eu, eu espero que você seja super bem sucedida aí como escritor e que escreva outras coisas deliciosas como essa aqui. Eu fiquei, é, como amante da leitura que sou, fiquei bastante, é, achei bastante interessante a maneira como você escreve, a, a, e principalmente o fato de serem artigos curtos, você não tem aquela sensação de, de, de parar, é, quando você vê, você já lê o livro todo, porque tudo tem um começo, meio e fim e, 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 e acho que os artigos são curtos. Então, o livro é muito legal, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Olha, eu agradeço muitíssimo a você, eu devo dizer que você também é muito simpática e que facilita muito o que a gente tem que dizer. Ah, que bom, eu, eu, inclusive você como psicóloga que é junguiana, é, sempre que a gente tiver algum, alguma coisa pra esclarecer, alguma dúvida aqui, eu vou consultar você, tá? Tá, com muito prazer. Pra você, pra você conversar com os ouvintes e com os telespectadores da Mundial pra levar até eles, é, sei lá, uma palavra de uma pessoa que conhece profundamente, ah, o universo do ser humano, independente de ser homem ou mulher. Com muito prazer, Marcia, farei isso. Tá bom? Obrigada então pela sua entrevista e sucesso com o seu livro, Eneida. Obrigada a você e uma boa noite. Obrigado, boa noite. A gente conversou aqui com Eneida de Oliveira, que é psicóloga junguiana e tá lançando seu primeiro livro, Universo Feminino, Presença e Autonomia, nesta quinta-feira, às sete da noite, na livraria Argumento. Muito bem, muito bem, muito bem. O Cantuária, que tá no chat, tá elogiando a beleza da Eneida, porque a gente tava mostrando uma foto da dela, pela internet, pela TV Mundial, você tava acompanhando e perguntando quando o livro estará nas livrarias. Vou dar uma ligadinha pra Eneida, vou perguntar e vou informar pra você, viu Cantuária, pra você e pros ouvintes da Mundial. O livro é muito legal, gostei muito mesmo e eu acho que vocês, homens e mulheres, devem ler. Eneida de Oliveira. Eneida de Oliveira.